Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. Valeu, vai nas comédias, né, senhor? Valeu. O que é que gosto musical que é o preferido do senhor? Porque o do Jansão é rock. Ah, eu gosto de rock mesmo. Jansão é metaleira aqui, ó. Gosto de rock. Mas não tem um que você gosta mais? Funk e carioca. Não, não. Funk não. Não. Ah, mas se nós botar a Anitta rebolando aqui, o senhor vai gostar, seu Paulo. Inclusive a Anitta, entra aí. Cara, eu vou te falar que a voz da Anitta eu já me ferrei uma vez. É, porque eu não vejo mais um filme com a minha mulher, porque é complicado. Qualquer filme que tem a possibilidade de um nudes vira contra a gente, né, mano? Bom, a mina tirou a roupa, o cara tirou a camisa, a mina pagou um peitinho, ela já ficou olhando pra minha cara. E aí eu fico aqui olhando pra tela, olhando pra minha cara, e ela, e aí, tá gostando? Falei, bom filme, filme, bom. E aquela mulher pelada, não, não tô focado aqui, né, quero saber se vai adotar a criança no filme. E ela fica insistindo, pô, mas é uma mulherão, olha que mulherão, você não tá vendo? Ela falou, é uma mulher normal, dois braços, dois pernas. Ela falou, Jansen, meu Deus do céu, a mulher tá pelada ali, olha aqui pra mim, olha pra ela, ela vem, né. Eu também acho ela linda, pode falar. Aí o idiota, é, o que você falou, putz, aí. Nossa, então você para de mim, casa com essa vagabunda. Nossa, aí eu parei de ver. Só que aí teve um dia que eu tava, eu tô sempre de situação com o celular, né, o celular é a nossa grande arma, né, mas voltaram a ser grandão, quando eles eram pequenininhos, era uma merda, né. Agora voltaram a ser grande, ela falou, o que você tá vendo? Não, eu tô aqui com o celular. O negócio ficou na TV, eu tô aqui, não tô vendo nada. Aí eu tô assim, aí começou um clipe da Anitta, uma música da Anitta, nem lembro qual que é, que ela, nem tava usando roupa, era fita isolante, no lugar de roupa. Aí aquilo chamou a minha atenção, eu fiz assim, olha que vacina. Juvenil nessa pauta. Eu escocei a sobrancelha, vindo aqui assim, e aí aqui eu vi o demônio me olhando, eu falei, pegou. Ela aí, tá gostando da Anitta? Eu falei, oi, quem? Esse mulherão da porra, ele é na televisão. não, não, eu gosto de rock and roll, não, não, aquilo ali, né. Não, esquece música, mulherão, você não pegava? Eu falei, não, não pegava, eu sou casado. Não, você dá uma, posso estar na casa do caralho, eu sou casado, Jansen, esquece seu casamento. Você é solteiro e pelado. Eu sou solteiro e pelado já. Numa ilha deserta com a Anitta, pelada do teu lado, você pegava ou não pegava? Aí eu falei pra ela assim, Daniela, tem que ver direito porque eu não sou homem opressor, tem que ver se ela tá afim também. Eu não vou chegar agarrando uma mulher, mas que ela esteja nua, né. Ela é tão tarde, vamos mudar a história, caiu um meteoro no planeta Terra. Não sobrou ninguém, só você e Anitta, não tem mais nenhum outro sobrevimento. Você não tem mulher, é filho, é cachorro, é você e Anitta, os dois nu, os dois afim. Ela vem, vem gordinho. Você já é pau do raço, doido pra pegar. Você pegava ou não pegava? Aí eu, nessas condições, eu acho que eu pegava. Nossa, foi uma semana de tormento na minha casa. Ela falou assim, vamos almoçar, vamos almoçar com a Anitta, se não é uma Anitta. Vai lá. Vamos buscar a filha da Anitta, vai buscar a filha da Anitta na escola. Vai lá. Compre a filha isolante pra ela, vai lá. Tudo era Anitta na minha vida, cara. Eu tive que sentar, pedir desculpa, o cara é maquato e tal. Aí ela me perdoou, tudo mais, aí no dia seguinte eu acordei cantando a música dele e falei, vai malandro. Ela ficou putada. Aí morre de morte matada, não sabe por quê. Vai malandro, não sabe, é na bunda dela. Agora, Jansão, você tem uma história com a música que eu acho maravilhosa. É qualquer. Eu acho maravilhosa. Conta aí pra nós. O Jansão, ele é cruel, ele gosta daquele rock. mas hoje em dia eu também já dou uns vacilo porém se você entrar no carro do Jansen ele vai estar ouvindo o apóstico de Sandy Júnior conta essa história o Lopes tornou isso público na época que todo mundo era pobre eu tinha um escortão 93 e a gente viajava pra Minas e o cara fazia show com ele aí foi no elenco eu de Lopes, não tinha 4 amigos ainda acho que estava o Márcio também, não lembro meu filho estava junto no carro também tinha que fazer show no sul de Minas enfim, não interessa os caras pagodeiraço meu tio, Márcio, pagode eu não tenho nada contra o pagode eu tenho muito amigo no pagode fui criado no meio do samba, meu pai, minha mãe mas eu fui pro rock aí eu meti um cdzinho ali aí eu disse, que isso? a Sandy Júnior falou o que é de Sandy Júnior? eu falei, acústico aí ele falou assim, agora acústico virou desculpa aí eu de Lopes fez uma piada ele falou assim imagina você estar na sua casa traindo essa mulher eu falei, tá me traindo com essa mulher mas ela é, não sou isso mas na verdade Sandy Júnior ele me remete ao início do meu relacionamento com a minha mulher que a gente estamos juntos há muitos anos eu trabalhava na Vivo funcionário da Vivo e a Vivo era uma empresa muito boa pra gente foi vários shows legais pra gente fim de ano tocou Rita Lee Capital Inicial aí teve um dia das crianças que a Sandy Júnior ainda não era tão romântico da transição ali que eles contrataram o Sandy Júnior fazer um show no clube da empresa e tal puta, foi foda e aí eu levei a minha atual namorada ela levou a mãe dela eu levei a minha mãe também e aí a gente queria meio que se pegar e não conseguia porque as mães estavam juntas entendi aí durante o show da Sandy Júnior eles ficavam olhando pro palco e eu ficava dando uma pegada na minha mulher então virou ali aquele pô, momento que a gente a gente relembra esse momento inocente entendi que a gente se fala olha a Lange Júnior quem deram a função olha ali olha ali vamos pular eu falei yeah mas cara eu sou um cara que gosta de música eu vou em outros shows também eu cobri a festa do peão em Barretos você trabalhou como jornalista então sim, sim mas não nessa época eu já era comediante o Diguinho Coruja ficava no estúdio e eles me mandaram pra Barretos como repórter então era o Diguinho Estúdio tinha um repórter que era muito famoso deles lá da banda que ficava no camarote da Brahma e o Mané só que ficava no meio da galera entrevistando os bêbados meu irmão mas foi muito legal porque eu tenho piada com isso né que eu falo que pô tava lá os shows rolando e a nata do sertanejo tava lá né tipo shows de Chororó Maraís Bruno Marron Rick e Juliano todo mundo lá mas eu falo que nada me impressionava porque eu sou do rock eu já vi Sepulturados de Porão Iron Maiden Metallica já vi o Ozzy mordendo um morcego e aí eu falo mas chorei em Barretos com Zenete e Cristiano eu falo pô eu tenho um show uma música deles que ele para a música no meio lá eu nem sei quem é quem ou que tá com barba assim ele para começa a chorar e o outro sem barba começa a consolar a música acho que é Mulher Maravilha da música ele lembra do filho da mulher e chorou pra cacete bem sensível todo mundo ficou olhando pra aqui do pião lotado de gente todo mundo olhando assim aí ele pô minha mulher é meu filho e tal e eu fiquei 13 dias em Barretos eu já tava 10 longe da minha família eu tenho mulher e filho também eu tenho 3 eu tava longeão ele começou na hora que ele falou filho, pai, te amo começou a chorar ele começou a chorar junto ele chorou de saudade chorando de alívio eu falei graças a Deus eu quero aproveitar melhor essa parada aqui daqui a pouco eu volto pra aquela merda lá curti essas férias você tem filho grande também sabe que filho é bom mas porra dura a vida toda dura pra caralho nossa senhora e é um gasto o seu tem quantos anos? essa fase é puxada quanto mais velho mais gruda na gente é é mesmo? porra, de madrugada bate na minha porta eu tô lá com a minha mulher na intimidade ô pai, tá ouvindo um barulho eu falei só me daqui desgraçado eu sou um barulho uma vez por ano que eu faço isso aqui vai dormir porque minha mãe deixa sua mãe fora dessa sai daqui o Bernard esses dias eu briguei com ele porque eu cheguei em casa era 3 horas da manhã de show e ele acordado eu falei você tá fazendo o que? eu tava te esperando eu falei eu sou sua filha vai dormir garoto você tem aula no outro dia você tem as coisas eu falei você dormir coisa não, fica lá eles grudam escondendo o macho atrás da porta vai dormir Bernardo quem queira uma vez minha filha entrou criou aspirina sabe o que que era tá com dor de cabelo entrou no meu quarto de lado do lado minha mulher tava em cima de mim ela, mãe ela grudada quando minha mulher engravidou da Helena a Laura tinha uns 11 anos a gente foi contar pra eles nossa preocupação pô, aí tem uma irmã e tal e aí meu filho já mais velho tá mais de boa quando contamos pra Laura a primeira coisa que ela falou pra você ver como ela grudada como ela falou assim mãe não acredito que você transou com esse cara esse cara esse cara esse cara era eu o pai dela esse cara sou eu eu sou teu pai mesmo assim não acredito deixou de ser pai na hora ela achava que a gente não fazia essas paradas mais aí mano do céu cara e ela entrou no quarto ela tinha uns 16 17 anos a mãe tava em cima de mim aí ela mãe o que que você tá fazendo minha mulher pôs na minha barriga e falou pilates a mulher 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 Obrigado.